Como é que vamos ver uma demo do Rico Fazeres? Não sei, mano, quando saís do hospital. Como é que se doa? Tipo, é, tipo, inscreves-te e depois tens de estar em Zoom, não é? E basicamente é isso, tipo, não tens de ter os teus testes feitos, não podes ter sido operado há pouco tempo, não podes estar a tomar medicamentos e depois é pronto, vai beber uma enfermeira, mete-te uma seringa e saca-te um saco de sangue. Porque não custa nada. Não podes até ter doenças, etc. Boas, Legendary Bread, a ver se conseguimos ver a tua hoje, mano. Ora bem, eu estou sempre a responder às minhas perguntas, não podes ter colesterol, exatamente. Estou sempre a responder às minhas perguntas, um gajo tem que trollar um bocadinho, não é? Senão está tudo fotido, não me levem a mal. Ora bem, se eu já exprimitaste anal? Se eu já exprimitei anal? Pergunta à tua mãe, isso é logo, ok? E se ela te disser que não é porque está a mentir, ok? Pronto, a tua resposta está dada. Epá, mas com o dinheiro a prestares atenção às aulas e cagares uma beca no CS, pelo menos durante 3 meses. Porque exprimitei, se já exprimitei... Foda-se. É preciso teres calma, mano. Exprimitei... A sério... Jesus.